A partir de hoje a gente começa um novo som forte, novo mesmo, inclusive com um apresentador novo. Para quem não me conhece, eu sou o Kid Vinil e vou estar com vocês a partir de agora. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, o programa tem algumas mudanças. A gente vai ter inclusive um bloco de lançamentos, vamos começar a falar sobre lançamentos. Então coisas internacionais e nacionais que estão saindo. Música E a gente comenta, dá o nosso parecer a respeito desses discos. Como a gente vai fazer hoje com um... Música 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 Já dizia o poeta, né? Quem não tem polírio, usa óculos escuros. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL